Olá, seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal Caso Flor Delis, denúncia muito grave que chegou para o nosso canal Nós vamos trazer para vocês aqui agora Testemunha teria sido dopada para prestar depoimento Uma das últimas testemunhas do caso Flor Delis, ainda na última fase A fase dos interrogatórios, na melhor da verdade A fase onde prestou os depoimentos, as testemunhas de acusação e a testemunha de defesa Uma dessas testemunhas, por nome de Gabriela, que é também irmã de Lucas Teve dificuldade para prestar os seus depoimentos E houve exaltação por parte da juíza Porque a jovem se recusava a prestar depoimento Teve dificuldade na sua fala E a juíza, por muitas vezes, perguntou Você tomou algum tipo de remédio? Você foi ameaçada? Alguém falou para você, para você não falar nada? Ou seja, você foi coagida a não falar nada? E a juíza, que nessa última fase Até orientou que a jovem Pudesse ser acompanhada Porque tinha dificuldade E a juíza ainda botou a mão de dizer Essa menina tem algum problema Pois bem, nós vamos trazer para vocês aqui agora Uma informação que chega para o canal Que essa jovem teria sido dopada Vamos trazer para vocês aqui agora Mas antes, deixa eu pedir A vocês que não é inscrito aqui no nosso canal Para já chegar deixando o seu like Se inscreva no nosso canal E aciona o sino da notificação Para você não perder nenhuma matéria Que nós vamos publicar aqui no canal E outra novidade Para você que segue o nosso canal Virou agora o nosso bordão de ouro nos fatos Agora virou o nosso canal secundário O link está fixado no primeiro comentário E também aqui vai ser colocado pela nossa equipe Aqui no bate-papo E também no detalhe dos comentários Então vai lá, dá uma força Nos ajude no nosso canal secundário Porque a nossa voz não pode calar Então o canal de ouro nos fatos Agora é realidade Peço a vocês que vão acompanhar essa matéria Para se inscrever lá Já tem uma entrevista lá E novidade eu vou anunciar para vocês aqui Vem novidade por aí De ouro nos fatos Brasil De que lugar do Brasil e do mundo Você me acompanha nessa matéria Bora lá A testemunha Gabriela Ou Gabriele Então tu faz Como você preferir Mas na verdade O que importa é a informação A jovem Surge uma informação Uma fonte muito segura Que Essa jovem teria sido dopada Para quem não sabe A jovem Gabriela Ela ainda reside na residência Da parlamentar E é irmão Irmã de Lucas Que se encontra Preso Inclusive o Lucas vai a Júlio Popular Detalhe É que A informação que chega É que essa jovem Teria sido dopada Para Não Falar Nada Inclusive Para ter dificuldade Para prestar Depoimentos E o detalhe É que Ainda na fase Das investigações Do caso Flor Delis Na reconstituição Na reconstituição Dos fatos A informação Que Essa jovem Teria sido Dopada No dia Da reconstituição E nós sabemos Que na reconstituição Dos fatos Não são apenas Colhidos Provas técnicas E Todos tem que Prestar O seu Esclarecimento Informar O que aconteceu Quem é que estava Quem é que deixava de estar Quem é que subiu Quem pegou a mochila Quem foi que Estava No quarto Quem estava acordado Enfim Todas as informações São colhidas E essa jovem A informação que chega Que ela teria sido dopada E A Gravidade Da situação É que ela De fato Quando prestou O seu depoimento Na fase Das investigações E Relatou O ocorrido E quando foi Diante da justiça Nessa última fase Dos interrogatórios Onde prestou Os depoimentos As testemunhas De defesa E por sua vez Primeiro A testemunha De acusação E posteriormente As testemunhas De defesa Da parlamentar E dos demais réus A Gabriela Teve dificuldade Inclusive Trouxemos aqui Uma matéria Relatando O porquê O que estaria acontecendo Que aquela jovem Por cerca de 5 A 10 minutos Que prestou O seu depoimento Teve dificuldade Para se expressar Aparentava Tanto que A própria Merentíssima Doutora Juíza A Nearis Ela Por diversas vezes Você está se recusando A falar Minha jovem De boca fechada Como se tivesse Aérea De fato Como que Tivesse Dopada E A juíza Ainda perguntou Você tomou algum remédio Antes de chegar aqui Ela E por muitas E muitas Vezes Que foi Interrogada Não respondia Nenhuma palavra Apenas no final Do seu interrogatório Que durou Pouco Pouco Menos De 10 minutos Cerca de 10 minutos Para ser mais exato E ali A jovem Começou a falar Mas Com muita Dificuldade Na fala E agora Chega Essa informação Essa bomba Que estoura Que a jovem Teria sido Dopada Pela parlamentar E pela Rayane E era um Remedinho Para essa Testemunha Que é Irmão de Lucas Ter dificuldade Na sua Fala Para quem pensou Que já Ouviu de tudo Essa É mais Uma Bomba E todos Sabem Que A jovem Inclusive Na matéria Que nós Trouxemos Aqui Ela Respondeu Algumas Perguntas Porque foi Muito Pressionada E por sua Vez Ela Relatou Quando foi Interrogada Sobre a sua Pessoa Da Regiane Rabelo Aliás Deixa eu esclarecer Aqui A nossa Matéria Que foi A última Matéria Que eu Publiquei Inclusive Várias Pessoas Me perguntam O vídeo Foi retirado Do ar Simplesmente Pelo pedido Da Regiane Rabelo E ela Preferiu Que essa Matéria Fosse publicada Depois Do dia 22 Para não Complicar A vida Dela Em respeito A essa Testemunha Nós Retiramos Do ar Essa Matéria E resolvemos Trazer uma Informação Posterior Após o dia 22 Brasil Vai ser Muita Bomba Que vai Estourar Vai ser Muitas Informações Por isso Eu peço a você Que ainda não se inscreveu No canal Se inscreva No canal E Açona o sino Da notificação Para vocês Não perder As matérias Futuras E o link Do nosso canal Secundário Vai lá Se esse canal Cair Se esse nosso canal Principal Cair Vocês já sabem Aonde Encontrar A voz Profética No canal Secundário De olho nos fatos Que está um link Fixado Apoie o canal O like é muito importante Se inscreva lá No canal Secundário Para vocês Não perder Nada Já tem uma entrevista Lá E vou Publicar Todas as entrevistas Do caso Flodeliz Lá no canal Secundário De olho Nos fatos Brasil Vai lá Então Brasil O que isso segue A dificuldade Dessa jovem E a pressão Que ela Sofre Se coloca na posição Na condição Em que se encontra A jovem Gabriela Porque É irmão De Lucas E Lucas Que por sinal Está sendo Bem amparado Bem assistido Pela testemunha Regiane Rabelo A jovem Por ser irmã De Lucas Veio a ser pressionada Dentro da casa E A pressão é Você não vai falar isso Você não vai falar aquilo Você não vai falar Ah Você não vai falar Você fica Para topar Uma testemunha Segundo essa informação Para uma testemunha Uma jovem Que aparenta não ter Problema de saúde É claro Uma jovem Uma jovem Cheia de vigor Como calar Como impedir De uma jovem Prestar Os seus depoimentos Como Topando E Parece Olha O faro de justiças Nas minhas palavras Dessa juíza A merentíssima doutora Neariz É muito grande É muito forte É muito apurado Você foi dopada Você tomou algum Alguém te deu Algum tipo de remédio E ela E lembrando Que a flor da Elisa A sua esquerda Pouco mais de Três, quatro metros E ela Por que Esse medo De abrir a boca Lembrando que Foi Colocado No telão Do plenário O último depoimento Prestado Pela jovem E no seu último Depoimento Ela Ela deu umas informações Acerca da mochila Do que se encontrava Na casa Enfim Toda aquela informação E no dia do interrogatório Ela não confirmou Ela Ela se calou E depois que a juíza Coloca no telão O último depoimento Dela Você se lembra Do depoimento Você se lembra Daquilo que você É É Depois Lá na DH Ela Não Não Pera aí E a juíza pediu Para que a assistente Jogasse no telão Ah O último O último depoimento Da jovem E lá Estava O depoimento Que ela prestou E que por sinal Trouxe também Bastante informação O que aconteceu Naquela noite No dia E depois É É bem importante Lembrar que Todos da casa Foram ouvidos Todos da casa Inclusive O Misael Quem é um dos depoimentos Afirmou Que a mãe Seria A mentora A principal Articuladora Do crime E a jovem Ela Demonstrou Que Foi forçada É bem importante Lembrar Para quem não Responde A pergunta De uma juíza Da forma Que foi Eu estava lá O canal A voz profética Estava lá No plenário Isso foi diante De todos Os jornalistas De todos Os advogados Inclusive O assistente De acusação Que também Fez a pergunta Pela jovem E ela E quando foi Interrogada Sobre a pessoa Da Regina Rabelo Ela disse Que não Não conheço Você esteve Com a Regina Rabelo Alguma vez Ela não Depois Depois que a juíza Pressiona Que a juíza Aperta Que aliás É um trabalho Muito importante É bem importante Aqui Exaltar O trabalho Da Magistrada Que por sinal Não ficou satisfeita E que forçou Ali Na minhas palavras Trazendo Trazendo As provas Melhor Que ela Havia Prestado um depoimento E que trouxe Alguns relatos E por que Ela não se lembra Por que Ela não falou Mais nada Simplesmente Porque estava Dopada E a magistrada Ainda Disparou Essa menina Está precisando Ser acompanhada Pelo Um especialista E depois Eu fiz a pergunta Tem uma matéria Aqui no canal Tem uma matéria No canal Que eu Naquela mesma noite No final Da Dessa Desse interrogatório Eu fiz a pergunta Ao doutor Anderson Hollenberg E ele Respondeu Falando Ah A Gabriela Ela é irmã Do Lucas E Pensa Numa jovem Que tem problemas Um problema Familiar E O seu único irmão Lucas Se encontra preso A situação Emocional Dela Não é favorável Você joga Jovem Pela idade Que tem E Deixou claro Que Aquela situação Seria Normal Mas A verdade Vem à tona O que será O que será que O que será que Está temendo Qual é o temor Por parte da Parlamentar E a informação Tá Fonte muito quente A informação Inclusive Existe uma informação Que foi Acautelado Um pendrive Trazendo Informações Sobre Sobre Este ponto Dessa última fase Do interrogatório Só para lembrar Aqui Brasil Que Já Não existe Mais o que provar São muitas Provas E Provas Um tanto Quanto Contundentes Para Que a justiça Possa Dar o seu Veredito Final Para quem Não sabe Na próxima Audiência Do dia 22 Nós estaremos Lá Fazendo Essa cobertura O canal A voz Profética Estará Fazendo Essa cobertura Trazendo Para vocês Informações Direto Do plenário É importante Lembrar Que são Duas Testemunhas Claro que Haverá Outras Testemunhas Mas Duas Testemunhas Que Na verdade Dois réus Que serão Interrogados Possivelmente Será Um dos primeiros Carlos Obirassi E A Simônia Carlos Obirassi Já trouxemos Aqui a informação Que O doutor Gregório Já confirmou Que o seu Cliente Vai falar Tudo que sabe Assim Como As suas Filhas Ele Também Vai falar Toda a Verdade Nada Mais Nada Menos Do que A Verdade Uma Pergunta Que eu Deixo No Al O que Vocês Acham Vocês Estão Comigo Agora Aliás Deixa eu Pedir A você Para se Inscrever No nosso Canal Deixar Like Não se Esqueça De dar Aquela Força No canal Secundário O link Está Fixado Detalhe A Simone Será Que ela Vai falar Tudo que sabe Será Que a Simone Ela Vai Abrir A boca Ou Vai usar O direito De permanecer Calada Deixa aí O que vocês Acham Qual é A sua Opinião É muitas Águas Para rolar Ainda Por baixo Dessas Pontes Olha E tem Mais O detalhe É que Não tem Como Não Desconfiar Que a Parlamentar Ela Prova O contrário Com tantas É muitas Informações Que chega Existe um Print Que vai Ser publicado Aqui no nosso Canal Nas próximas Matérias Sobre a Questão Dos nomes Dos nomes Trocados Eu vou Deixar Para a Próxima Matéria Peço a Vocês Para fixar O dedo Aí No sino Bota Ele Para dar Aquela Badalada E deixa Na configuração Para todos Porque tem Muita Informação Que ainda Vamos Publicar Aqui No nosso Canal Para não Misturarmos Um assunto Nós vamos Aguardar As próximas Matérias Então Essa denúncia É uma denúncia Grave A fonte É muito Quente É muito Sério Essa informação E Quem estava Lá Acompanhando Essa Oitiva A testemunha Gabriela Que por sinal Foi testemunhar A favor A favor Flodelis Para quem não Sabe Mesmo que A testemunha Seja De defesa Da ré A testemunha É confrontada A falar A verdade A testemunha Ela tem Que Falar A verdade É perguntar Tudo O que você ouviu Como é que foi Você sabe Você ouviu O que aconteceu Quem é que estava Na casa Você sabe Alguma coisa Sobre Eu estou aqui Eu estou aqui Reproduzindo As perguntas Do Ministério Público Você ficou sabendo Alguma coisa Sobre O envenenamento O que você sabe Tudo isso Existe Uma análise Judicial É importante Lembrar Que todos São ouvidos Simplesmente Para dar o direito De defesa Mas As acusações Têm que ficar Visível Se existe Laudo Materiais Científicos Mas também Existem Os relatos Relatos Que comprovam O que é De fato O que aconteceu Naquele Dia Da noite Do dia 16 De junho De 2019 Voltando Pouco mais Na verdade Eu estou gravando Essa matéria No dia 16 Voltando aí Agora Exatamente Cinco meses Praticamente Cinco meses Para completar Dois anos Cinco meses Para Dois anos Que vem Se arrastando Esse caso E a cada dia É mais uma bomba Cada dia É mais informações Nós recebemos Diversas denúncias Por e-mail Recebemos diversas denúncias Via WhatsApp São informações Que comprovam Aliás Quem é que não Ouviu o último áudio Um áudio Que Já está A caminho Estará Nas mãos Das autoridades Na próxima Audiência O assistente De acusação Já prometeu Em resposta A essa última matéria Que nós postamos Aqui Está aí Só você lá Na playlist No caso Flor Delis Aqui no nosso canal Está lá Vai ser Acautelado Este áudio Que foi publicado Lá no canal No entanto Apresentado Pelo Paulo Agora Quais são Será que tem Mais provas Será que vai vir Mais Bomba aí Será que Vai surgir Novos personagens Deixa no comentário O que vocês acham Será que nessa altura Do campeonato Lamento Em dizer Tá Não estou provando Aqui nada Mas lamento dizer Que a parlamentar Flor Delis Terá muita dificuldade De provar A sua inocência Com tantas Provas Que são Bastantes Contundentes Que deram Asas Para novos rumos Desse caso Será que ela Vai conseguir Provar Aquilo que ela Sempre diz Que é inocente Este áudio Além de Provar O que já foi Muito relatado Por diversas Testemunhas Que inclusive Foi relatado De maus tratos Pela própria Filha A filha Do Carlos Biraci A jovem Que foi Teve seu corpo Infelizmente E Eu fico A perguntar Será que Vêm Novas Informações Será que Nas próximas Audiências Que ainda tem Para acontecer A parlamentar Será inocentada Será muito Difícil De a sua defesa Provar Não estamos Dizendo Que é impossível A essa altura Do campeonato Podemos dizer Aos 45 Do segundo tempo Já tem Muita Prova Que Inclimina A parlamentar Flor de Lis Deixa no seu comentário Qual é a sua opinião Você acredita Que a parlamentar Irá A júri popular O que vocês acham Vocês acham Que a filha Da parlamentar Simônio Vai a júri popular Deixa aí No comentário Deixa mais uma vez Pedir a vocês Aqui No link fixado Aqui no bate-papo E no primeiro comentário O link Do nosso segundo Canal secundário Do nosso canal secundário De ouro dos fatos Brasil Agora é uma realidade Eu peço a vocês Para ir lá Porque se esse canal Cair Brasil Porque tem muita matéria Se esse canal Cair Vocês sabem muito bem Onde nos encontrar Tá Para você não perder Nada Nenhuma matéria Não perder Nenhuma informação Aqui no canal Visita a playlist Que trata esse caso As entrevistas Inclusive Inclusive Lá no canal secundário Vamos fazer sorteios As primeiras pessoas Que chegaram Nosso canal Os primeiros inscritos Vão estar concorrendo A Bíblia zero Tem uma Bíblia muito bonita São algumas Bíblias Que nós vamos Não é essa aqui não Tá Mas é igual a essa aqui Tá Algumas Bíblias De estudo Que vai ser sorteada Lá no nosso canal Secundário Eu vou mandar para qualquer Lugar do Brasil Tá E do mundo Vamos ver a possibilidade Então Se inscreva lá No nosso canal secundário Não se esqueça De ativar lá O sino de notificação Porque já tem matéria E vou publicar Algumas matérias Exclusivas lá No canal secundário Onde vai rolar E vai acontecer Para os primeiros Inscritos No canal Vão ser Feito Essa Esse sorteio Tá Sorteio de uma Bíblia Lá no canal secundário De ouro nos fatos Promoção Tá É uma promoção Uma promoção Exclusiva Do nosso canal Para dar os bem vindos Aos novos inscritos Nos ajuda lá A chegar na marca Dos mil lá inscritos Para também já Começar a fazer as lives Por lá E não Ficar de fora Né Brasil Porque Aqui na plataforma Tudo é imprevisível O nosso canal Pode cair A qualquer momento Como qualquer outro canal Pode cair Como outros canais Caíram E a gente Não pode calar Nossa voz Não pode ser Calada Então peço a vocês Para ir lá Se inscreva Nosso canal Secundário Tá E eu fico por aqui Se inscreva no canal Também aqui Se você não é inscrito Aqui nesse canal Se inscreva Depois vai lá No nosso canal Se inscreva Nosso instagram Arroba Mostra Profética Oficial Tá aí A nossa webpix Ativada Ricardo.mp7 Arroba Otme .com Se inscreva No canal Apoie o nosso canal Apoie o nosso trabalho Com o teu like Com a sua inscrição Eu vou ficando por aqui Prometo voltar Com outra matéria De ouro nos partos Brasil Segue a matéria